e fico muito feliz quando assisto que todas as ações repressivas que o Brasil pratica hoje vêm através de uma ordem judicial. Se porventura essa ordem judicial tem exorbitância, tem erros, que é possível ter erros, porque todo aquele que trabalha é possível de cometer alguma injustiça, mas se repara com o recurso. E é para isso que muitos de nós demos a vida para derrubar o tempo de chumbo. Outros foram sacrificados nas suas vidas pessoais, familiares e profissionais, para que hoje nós possamos ter a liberdade de dizer aquilo que ao longo da história do Brasil foi fruto de uma chaga em que o Estado não conseguia chegar a esse processo. Hoje tratamos a luz do dia para que possamos enfrentar esse debate. Lembro muito bem dos oito anos em que eu fui deputado federal, de 1995 a 2002 como oposição. E depois fui mais oito anos deputado federal da base do meu governo, do presidente Lula, e hoje sou senador da República e devo isso às famílias cearenses. E ali nós tínhamos um engavetador geral da República, em que não movia uma ação. Eu lembro muito bem das representações que eu fiz contra a Sudã e a Sudene, um conjunto de irregularidades. Em seguida, esse processo nós continuamos investigando. E em 2001 foi editado a medida provisória extinguindo a Sudã e a Sudene para que não tivesse qualquer investigação. E não teve sucessor. E nós tivemos um senador da República renunciando por conta das questões da Sudã. Mas foi para debaixo do tapete e o procurador-geral da República não moveu uma palha. Hoje nós temos um procurador-geral da República. Me orgulho muito, porque todos os procuradores-gerais da República, de 2003 para cá, são cearenses. Eu os conheço. O primeiro foi o Antônio Fernando de Souza. Ficou um bom período. Excelente procurador. Depois nós tivemos o Roberto Gurgel, que o Parlamento, o nosso Senado, terminou de aprovar a sua continuidade como procurador por mais dois anos. Esses dois cearenses agem como republicanos que são, com as suas obrigações de Estado, representando contra tudo e contra tudo.